Música 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 Acabou ontem, mêgranta comہ nay Ngapeku compan Sukarno gtajgda de Mein netingeriememaitä Acabou ontem, mêgranta comہ nay Ngapeku companeltikdo de Mein netingeriememaitä Kurujan Ghiel in Ek pay muni Chapecaq te mengle yet Mãe de Deus Sou um dia. Que não eng정ou. Sou um dia. Não engendigo. Não engenhou isso. Vou te abrir o meu filho. Amém.